Buenas gauchada amiga, ô gurizada medonha, beleza pura, aqui que tá falando aí o Leandro do canal Irmãos da Pesca Campeira, pessoal, estamos aqui ó, na Lagoa do Casamento, hoje a pescaria na Lagoa do Casamento, estamos aqui uns aguapézinhos aqui ó, coloquei minha boinha aqui ó, mas nada ainda, nada, 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 só belisco é um lambari, mas tá bom, tá dando uns lambarizinhos, peguei uns lambari agora aí ó, uns lambari pra fazer umas esperas à noite aí, né, fazer umas esperinhas à noite aí, aí a gente pega umas, umas traíras na casinha, beleza, show de bola então, entendemos aí ó, tudo isso é campo, aguapé, alguma traíra deve ter de noite aí pessoal, alguma traíra deve ter aí, né, vamos ficar na expectativa, expectativa de alguma coisa aí, lambari deu uma parada também, vamos ver se a gente pega um lambarizinho e mostrar pra vocês aí, tá difícil, mas vamos ver, a água tá muito agitada, tem muito vento, é, tem muito vento aí, vamos tentar de novo aí, vamos ver se a gente pega alguma coisa, um lambarizão bonito, lambari do rabo vermelho aqui no sul aqui pessoal, tá difícil, o lambari não quer pegar mais, vamos ver, vamos ver, vai, 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 vai vai, 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 Obrigado.